Olá pessoal de casa, eu sou o Juliano Maisano e estamos aqui com mais uma etapa do Best LP, dessa vez em Foz do Iguaçu. Ao meu lado aqui o Vitão, Vitor Marques. É isso aí, como eu falei, estou ao lado aqui do Vitão, Vitor Marques, tivemos uma vieta nova aí também, olha as lindas imagens de Foz do Iguaçu. Você esteve lá, Vitão, e aí essas cataratas? Ah, é uma das maravilhas do mundo, né? Sempre um prazer a gente poder viajar o Best LP, sempre um prazer conhecer lugares maravilhosos como Foz do Iguaçu. A gente passou muito bem lá e foi uma festa do pôquer sensacional, Júlio João. Prazer estar aqui com vocês, galera do Ponte Esportes e amantes do pôquer. E esse é o chip count inicial para essa situação que a gente está aí no dia 2, domingo. Ariel Celestino no pano, Kelvin Kerber, também jogadores experientes do online e do ao vivo. Exatamente. A ideia surgiu pela necessidade de ter uma competição que não fosse individual. Em todo o mundo as competições são individuais, mas aqui no Brasil sempre tinha o desejo de que pudessem reunir grupos de pessoas para competir de forma coletiva. Daí surge a ideia. Como existe o Best LP, que é o Campeonato Brasileiro Individual, a Confederação Brasileira criou por equipes. Sempre o campeão estadual do ano anterior é obrigatoriamente convocado. Uma mulher, pra gente criar uma maior penetração feminina no pôquer também é obrigada. E mais quatro jogadores convocados pela Federação. Pra isso vai existir um técnico. E aí vai existir uma competição em que vão ter várias rodadas, rodadas com pontos cumulativos. E daí vai surgir o campeão, o estado campeão brasileiro por equipes. Esse aí foi o federal presidente da Confederação explicando o que vai ser o campeonato de pôquer por equipes, o interestadual aí. O time do Rio de Janeiro já tem aí o seu time definido. Santa Catarina também já está perto a divulgar, São Paulo. Uma ideia interessante, né Vitão? Com certeza, muito importante a gente poder fazer um torneio aí descentralizado, né? Poder receber os grandes jogadores dos centros aí do pôquer do Brasil numa final. Vai ser realmente interessante e parabéns pra essa iniciativa da Confederação Brasileira de Texas Road. Vocês fiquem de olho, vai acontecer durante o BSOP de São Paulo em julho, no final de julho. A gente vai mostrar aqui no programa do BSOP e também no Super Pôquer aí como que foi esse interestadual que vai contar com 12 equipes estaduais. Quem sabe nos próximos anos todos os outros estados vão participar, né? Olha aí, Vitão, já na primeira mão o Ariel Bahia com um par de oito dando um raise pra 5,200. Exatamente. Exatamente. A gente tem o Gork Stalin, né? Que não é nenhum filósofo russo, que tá aí da volta com o Rei Valete de espadas e efetuou o call aí. Uma mão boa, né? Uma mão interessante. Chega aí para o Douglas Pereira. Douglas Pereira com um raise e 5 e ele também efetuou o call aí. É, os dois... Aproveitando que o Gork já pagou. É, os dois têm posição sobre o Ariel. A gente fala que tem posição por quê? Porque eles jogam depois do Ariel. Você vê aquele botão de dealer, um botão vermelho que tá ali no meio da mesa? Diz a ordem de quem joga primeiro, quem fala primeiro a cada rodada. O Ariel é quem tá com a pior posição, mas acabou atraindo todo mundo aí, né? Até o Big Blind aí, que é o Leonardo. Exatamente. Sempre tem que ter muito cuidado no pote jogado contra vários oponentes, né? Nesse caso são quatro jogadores, mais três contra o Ariel. Olha aí, todo mundo acertou um pouco, né, Vitão? Então, olha, quem tem valete acertou o valete. O Ariel já tá com o segundo par, né? Ele tem o par acima dos 5 e 6, mas abaixo do valete. É um board que não é ruim pra ele. Isso. E o Douglas também acertou o 5, quer dizer, todo mundo acertou aí alguma coisa. O Leonardo ali, olha, ele não tem nenhuma chance de ganhar mão. Por quê? Porque ele tem valete, mas o Gork também tem o valete, mas o rei que é um kicker melhor. É o desempate. E o Ariel... E se bater o 8, é 30 do Ariel, né? Tá numa situação bem complicada o nosso Leonardo aí. Olha, quem saiu apostando foi o Ariel Continuation Bet, ele que apostou pré-flop. Quando a gente fala Continuation Bet, o jogador é o que foi o maior agressor na rodada anterior a essa. E o Gork já aumentou. Ele deve saber que o Ariel é um cara agressivo, ele acertou o valete com o rei, que é um bom kicker. Aumentou. Não vai querer deixar o Ariel ficar apostando pra cima dele e depois ver o que acontece, né? Realmente tomando uma boa decisão o Gork aí, dando o rei com o seu top pera. Isso. E aumentando o valor do pote com uma mão muito boa. Certo. Lembrando que ele pode até fazer um flush caso bata mais duas de espadas, né? Ele tem rei valete de espada, tem já o 6 de espada. Se viesse espada, espada, ele faria um flush também bem alto com o rei, né? E o Leonardo, pra não dizer que ele não tem nenhuma chance, vai ter um 4 e um 7. É verdade. Ele tem aí só chance, mas é muito pouca chance. É. Então nós anunciar o win. Olha, mas ele deu o win. É, ele colocou tudo na tela aí, hein? 37.500. Espantou o Ariel ali. E agora o Gork parte pra pensativa. Vitão, você normalmente tá aí acostumado, né? Nos últimos anos a fazer essa narração aí também nos programas. Já ajudou a gente aqui no BSOP. Mas hoje você pode ficar à vontade de dizer o que você acha da sua jogada aí como jogador, né? O jogador que você foi já nos primórdios do pôquer brasileiro. Com certeza, com certeza. Tô bem à vontade e fico feliz de ter essa obrigação. Acho que o Leonardo poderia ter economizado aí nessa mão, né? Poderia ter jogado de maneira mais cautelosa. Mas claro que o stack dele, né? Se ele dá o call de 12.800, ele acaba ficando à margem aí do que o Gork vai fazer. E o Gork acaba foldando aí. Olha, então o Leonardo, que é quem tinha menores chances de ganhar a mão, acabou fazendo o Ariel largar, o Gork largar. Exatamente. E o Gork vai descobrir só hoje. Que ele estava na frente. Estava na frente, exatamente. E essa é a habilidade do pôquer, né, Juju? O jogador com uma mão pior fazer o jogador com uma mão melhor foldar. E a gente sempre gosta de enfocar isso, né, de focar isso. Claro. Enfocar em espanhol, né, enfocar isso. E tá aí o Leonardo puxando o pote. É, muito legal. O Leonardo que tinha a mão pior aí, ganhou essa daí apenas com a sua agressividade. Aí deu o all-in, assustou o Gork e segue o jogo aí. Ele não poderia dar só o call, né? Senão, como eu disse, ele ficaria a merced do jogador Gork, que ia acabar colocando todas as suas fichas. E ele ia perder a mão, fatalmente. Então ele fez a jogada agressiva que a gente esperava ver ele fazer. Apesar de a gente saber aqui que ele não tinha nenhuma chance. Mas ele não tá aqui vendo, então ele tem que jogar da maneira que ele acha melhor. Olha o Reinaldo Santana figuraça aí, né? Reinaldo, torcedor do Fluminense aí. Reinaldo, torcedor do Fluminense com sua bela buina aí, né? É, aí o Kelvin, Kelvin Kerber na segunda posição. Kelvin também esteve no Chile. Eu e o Vitão acabamos de chegar do LAPT Chile nessa madrugada. A gente já veio direto pra cá gravar esse programa. LAPT Chile, que foi um sucesso lá. Parabéns a todos os envolvidos, os organizadores e os jogadores. Tivemos brasileiros na mesa final. Sérgio Braga, Leonardo Todasso. E também... E também a gente teve o Ariel Bahia bem perto da mesa final aí. Isso. E foi bem interessante. O campeão foi o argentino Pablo Tavichan. E o Nátio Barbeiro, mais uma mesa final. Ficou na terceira colocação. Kelvin Kerber vai all-in pra cima do Reinaldo. Kelvin Kerber, que é um jogador jovem. E parece o Macaulay Culkin, né? É verdade, Kelvin Kerber é a cara do Macaulay Culkin, né? Exatamente. É um jogador muito bom aí que começou a aparecer no online, né? Fera demais. Lá de Balneário Camboriú. É, mas agora ele cruzou com um problema aí, né? Porque ele deu all-in aí, um move, que a gente fala, né? Quer dizer, pra cima do senhor Reinaldo. Mas encontrou o Fábio do lado dele com um par de dama, né? Mal sabia ele que ia encontrar um jogo gigantesco ao lado dele no botão. Exatamente, exatamente. Fez um move pra cima do Reinaldo e acabou achando o Fábio aí com uma mão muito forte, par de dama, né? Que não iria foldar pro all-in do Kelvin 44.800 fichas. É interessante que o Reinaldo certamente ia largar. Ele só tinha investido 6 mil, ele não ia pagar 40 mil com o Rei Valete. E quer dizer, se ele não cruza com esse dama dama, esse move dele do as 10, se não tivesse nenhum jogo grande nos blinds, talvez ele levasse a mão aí pra flop, né? Exatamente, uma chance muito grande, né? Por isso que o jogador joga agressivo desse jeito pra resolver as mãos aí. Bom, Kelvin com 3 outs aí, jogando por 3 outs pra cima do Fábio. E quando a gente fala 3 outs, é o quê? São os 3 outs, são 3 outs, são as cartas que podem salvar o Kelvin. É o as de copas, o as de espada e o as de ouros. Muito bem, muito bem. E... Olha aí, o Kelvin não esboça nenhuma reação, né? O jogador já, apesar da juventude, é um jogador experiente. O Fábio também tá bastante concentrado aí. O Fábio não tinha outra decisão aí, né? Sim, o par de dama não pode largar. O par de dama é o terceiro jogo mais forte aí. Aí aumentam-se os outs do Kelvin, né? Que é as cartas que podem dar chance dele ganhar a mão, né? Ele ganha 2x10, na verdade. Fica por 5 outs. Vamos ao River agora. Então agora um as ou um 10, o Kelvin ganha essa mão. Exatamente. E todas as outras cartas, a mão vai para o Fábio. E o Fábio puxou essa mão com um par de damas. O Kelvin tem só par de 10, né? E acho que vai sobrar ficha um pouquinho aí para o Kelvin. Fica bem reduzido em fichas aí o nosso Kelvin Kerper. E sempre para um jogador agressivo, que é o caso do Kelvin, ficar com poucas fichas significa que ele perde muito dos seus recursos aí, né? É, porque as fichas são a munição, né? Do jogador. É uma das armas que ele tem para ganhar mais mãos. É a ficha, as cartas são outras. E o que a gente fala aqui, um dos recursos que é importante também é a posição. A gente sempre diz aqui que um jogador tem posição sobre a outra. Olha aí as fichas do BSOP. Olha só que beleza. Botando o dia também sensacional. Uma imagem muito bacana. E o Fábio puxou. E o Fábio tranquilo, né? Tranquilo. A par de dama é uma bela hora. Agora você confere o site do BSOP. Quem quiser informações sobre os próximos eventos, www.bsop.com.br. Lá tem as notícias das etapas que já foram. E as próximas. Olha aí só. Sobrou 5.600. 7.600. 6.600. 7.600. Acho que 7.600. E lembrando também que quem quiser seguir o BSOP no Twitter, o BSOP, arroba BSOPOficial, está lá para você acompanhar todas as novidades, além do site BSOP.com.br. Olha aí no visual a quantidade de fichas que tem os jogadores ali do meio. O Luiz de vermelho ali, o Ariel Bahia ali com aquele 3 no ombro. E o Kelvin ali ficou só com aquelas 6 fichinhas. Quer dizer, nessa situação o jogador acaba indo ao in logo, né? Para tentar agora dobrar. Ele tem que dobrar umas 3 vezes para voltar para o jogo. Para poder voltar para o jogo, né? Vai ter que pegar aí meio que qualquer mão e colocar ali, como a gente fala, né? N2 cards, né? E colocar no pano verde. É. O jogo já parou ali no posição 8. Agora vem aqui para o Leonardo. Vai lá para o outro lado da mesa o seu Reinaldo. O Kelvin, olha lá. Olha o estilo do seu Reinaldo, hein? O Reinaldo com a boina dele. Aí o Kelvin olha as cartas e... Olha as cartas, coloca aqui no vídeo para a gente. E já... Olha, ele fez um raise de 5 e 100. Ficou com 2 mil, vou falar no chat, né? Isso, ele ficou com 2 mil para trás só. Obviamente que é como se fosse um all-in, né? Exatamente. E acho que o Big Blind é o chip leader da mesa, é o Luiz. Quer dizer, olha, ainda pegou um par de 10 pela frente. É, o Luiz não vai nem pensar muito. Já voltou all-in para o Kelvin, agora ficou bem difícil para o Kelvin. Ele tem um over pair contra ele, que a gente fala, que é um par maior do que as cartas dele. Não adianta nem ele acertar um 8 ou um 7. Ele tem que acertar 2, 7, 2, 8 ou 1, 8 e 1, 7. Exatamente, combinação um pouco provável aí para o Kelvin, mas o baralho é dinâmico, né? O baralho dá muitas possibilidades aí, ó. 84% para o Luiz. O Kelvin tinha que empurrar mesmo só as fichas e acerta 2 pares no top, né? Olha aí, já acertou 2 pares. Já está à frente, agora o Luiz está precisando de uma sequência ou acertar um 10 aí. Exatamente, o stack do Luiz é tão grande que ele... Não faz diferença, né? Ele vai acabar sentindo full house para o Kelvin. Full house, agora só um 10, salva o Luiz, que ele faria um full house maior. Ele faria um full house de 10 com 7 se ele acertar esse 10 aí. Só tem 2, 10, não veio. O Kelvin dobra suas fichas, não vai voltar para o jogo ainda tanto assim, porque ele tinha cerca de 7 mil fichas, vai para 15 mil fichas. Os blinds já estão aí em 2,400, se eu não me engano. Mas ainda fica numa situação perigosa, mas com certeza está no jogo. Aí o Kelvin realmente, como eu disse, a gente não podia falar nada aí sobre... Sabe a mão, o Kelvin ia ter que empurrar e... Com qualquer carta, né? É, e ainda achou o Luiz com um par de 10. Geralmente o Luiz vai dar esse call com qualquer coisa também, né? Na verdade o Kelvin fez 5.100, né? O Luiz vai voltar ao inco com muito tipo de mão aí. Então a jogada é normal para todos os lados. Então vamos lá. Continuando aí, a gente vai vendo os jogadores aí aos poucos. Alguns já são conhecidos, né? Como o Kelvin, o Ariel. Outros a gente não conhece muito. Mas a cada etapa a gente vê gente nova, o que é muito legal para o BSOP e para o pôquer aqui no Brasil. Que conhece novas pessoas, né, Vitão? Exatamente. O BSOP revela muitos talentos aí, né, Juju? É muito legal. A gente... Com a TV aqui a gente vai ficar conhecendo a capacidade de muitos jogadores que a gente não... A gente ainda não ouviu falar, jogadores que estão longe dos grandes centros. E agora o Kelvin coloca o seu all-in aí com o AIS-8. 17.800, né? Veio em gap, quer dizer, veio em fold. Ninguém apostou, ele aproveita de novo e vai arriscar esse all-in. Caso ninguém tenha uma mão decente aí agora 18.000 quase, machuca. Então pode ser que ele ganhe os blinds, né? Exatamente. E para ele ganhar os blinds já significa muitíssimo. Já estão chegando o Douglas no small blind aí. Ele pede a contagem. Quando o jogador pede a contagem é que ele deve ter algum jogo interessante, né? Ele já fala assim, conta lá que eu quero saber o quanto é. Aí a Michelle, a nossa dealer, vai lá e conta. E vai anunciar. Michelle dealer experientíssimo, vamos lá. 17.800. Aí ele vai analisar aí se vale a pena. Ele sabe que o Kelvin tem dado all-in com mãos fracas porque ele está no desespero. E ele vai analisar. Ele tem bastante ficha, ó. As fichas azuis são as que valem mais. Olha as quantas ele tem. As amarelas valem 1.000. As rosas 500. E as pretas 100. Geralmente quando acontece isso, o jogador vai all-in por cima para isolar o big blind da mão, né? Ele acabou. Aconteceu o fold. E agora chega no Rodrigo a mão? Isso. O Rodrigo é o big blind. E olha só. Ele já tinha posto obrigatoriamente ali 2.400. Pagou. Ele achou um AIS valer de copos, a mão forte. E ele domina o Kelvin, né? Quando a gente fala que a mão é dominada. Por quê? Porque se ele acertar em o AIS, o Kelvin ainda assim vai estar perdendo. Porque o valete é um kick que a gente chama maior do que o 8. Então ele tem que acertar o 8. Ou o AIS de 8 ou só o 8. Ou uma sequência, um flush, algo mais difícil aí. Exatamente. O Amaury Jr. de corações aí para o jogador. O flop vem rei daí sim. Ganha a dama também ali. Isso. Fica bem complicado para o Kelvin. A dama faria sequência para o Rodrigo, né? Então ainda só o 8 aí para salvar o Kelvin. Agora ainda tem chance. Não pode ser o 8 de copas, né? Não pode ser o 8 de copas. O 8 de copas não serve para o Kelvin. Ficou mais difícil ainda. Missão árdua para o Kelvin. Flush para o jogador, o Rodrigo. E eliminação do jovem talento aí do Kelvin, que era, né? É isso aí. Kelvin aí, Bessel P. de Foz não deu muito certo para ele. Ele que foi bem lá no torneio do Chile. Muitas vezes a gente fala que nessas mãos o jogador pode tentar escolher mãos que ele não vai estar dominado. Por exemplo, o valete 10, 9 e 10, né? Dama e 9. Melhor do que com o AIS e algo fraco. Isso, porque o AIS, a mão, quando ele receber o call, ele vai estar dominado. Olha aí a próxima etapa. Costa do Sauípe, na Bahia. Inscrição, como sempre, R$ 2.200. Mais informações, PSOP.com.br. A gente volta já já. Ah, olha que legal. Agora a gente vai ver uma matéria sobre o Mebelis, que é o site que faz a cobertura. Para quem não está lá no torneio, poder acompanhar pela internet como que está andando. O Mebelis é a cobertura mais completa possível do torneio. Então, tirar foto de todos os jogadores. É bem legal um jogador que participa de uma etapa do BSAP ter pelo menos uma foto dele aqui na cobertura. E aí pegar o maior número de mãos possíveis, o maior número de eliminações possíveis. Principalmente quando está afunilando, reta final do torneio. Enfim, tentar transmitir o máximo possível o que está acontecendo aqui para quem não pôde comparecer aqui em alguma etapa do BSAP. É, Vitor, isso foi o Márcio aí, que trabalha no Mebelis há muitos anos. Os blinds já estão 1.500, 3.000, antes de 300. E o Tininho é o novo dealer da mesa. Você acompanha o trabalho do Mebelis há um bom tempo, eles trabalham duro aí durante as etapas, né? Com certeza, e quem começou isso tudo foi o Mamute, que é o irmão do Márcio, né? Que hoje também é narrador comigo na TV Poker Pro. Os dois feras aí recebem o meu abraço aí, o Fábio e o Márcio Rodrigues. Esses dois são feras. O Tininho também é fera, o nosso George Clooney do poker aí, o Tininho, comandando a mesa agora. É isso aí, o Fábio com, olha, mais um par bom, né? Par de valetes, agora ele dá o raise para 7.000, os blinds estão 3.000, né? 1.500, 3.000, ele deu um pouco mais do que o dobro, que seria 6.000, ele fez 7.000. O Fábio viveu um grande momento aí, né? Recebendo dama-dama no segmento passado, agora valete-valete. Achou agora o jogador Leonardo aí com a camisa do São Paulo, com o rei 9 de paus. É, rei 9 de paus, o Leonardo está querendo ir para o jogo. O Leonardo está escolhendo as mãos um pouco, é, daquelas assim, meio perigosas. Que é sempre um rei, um valete, mas com um kicker ruim, né? Esse rei 9, ele está pagando, acho que, do small blind, me parece? Exatamente. É, quer dizer, ele vai ser o primeiro a falar, ele tem a pior posição possível aí no flop, né? Depois do flop. E ele está só pagando aí com o rei 9 de paus. E sempre que a gente fala que o jogador está sem posição, né? Porque ele vai falar primeiro que o outro jogador vai ficar sempre esperando a ação do outro jogador, né? Não vai poder ter muita iniciativa. Olha lá, veio Ais 2 e 4, ele não acerta paus, ele não acerta o rei, ele não acerta nada, ele tem que falar primeiro. Exatamente, e ele sempre vai acertar menos vezes do que ele vai errar o flop, então fica sempre numa situação muito complicada. Ao passo que se ele estivesse agredindo, seria muito mais fácil para ele poder ganhar a mão. Olha, você vê que ele espera e dá mesa, né? Posição 13. Aí acho que seria uma boa hora já do Fábio atirar, fingir que ele tem esse aço, porque ele subiu pré-flop, né, Vitão? Exatamente, os boards com o Ais sempre são favoráveis para a Cebet aí, para quem agrediu primeiro. A Cebet, como a gente fala, é a aposta de continuação, né? Não importa o que aconteceu, o jogador repete o movimento inicial. Agora o Fábio deu mesa, né? Agora, ó, você vê, o Fábio deu mesa, ele ficou com medo do Ais, e agora o Leonardo finge ele que tem jogo, porque... Exatamente, ele tem que comprar esse Ais mesmo. Eu acho que o Fábio aí, o ideal seria ele apostar ali, provavelmente já ganhar aquela mão ali no flop. Isso, na maioria das vezes o jogador que está no small blind e pagou, não vai acertar o flop, ele vai acabar ganhando a mão. Então, por isso que a continuation bet, ela tem muita efetividade. É, olha, o Leonardo aposta 6 mil, que é uma aposta muito baixa também, né? Exato, e agora ele opta por efetuar o qual pote... A aposta é baixa, mas o pote para o blind 3 mil, ele está um pote alto. E essa dobra do Ais vai deixar o Fábio bastante desconfiado aí, né? É, porque ele já começa a duvidar que o outro jogador tem o Ais, né? Ele falou, bom, já tem dois Ais lá, será que... Sempre que dobra, o jogador custa acreditar que o Ais está na mão dos outros, né? E agora tem até a possibilidade de flush, e agora na cabeça do Fábio provavelmente seria difícil que o Leonardo tenha apostado no flush draw seco no turn, entendeu? Então vamos ver aí como se desenrola essa mão, mas com certeza uma sebete no flop teria resolvido a mão em favor do Fábio. Mas como a gente gosta de ver a mão até o fim, está legal demais. E olha, veio uns 15 mil, 12 mil e 800. E foi uma apostinha mais pesada, lembrando que pré-flop tinha sido 7 mil, e aí no turn foi só 6 mil, né? Isso que ficou estranho. E 12 mil e 800 num pote que estava em 31 mil, ela tem uma cara daquela aposta que a gente chama aposta de valor, né? Porque o jogador quer receber o call, quer receber o pagamento, e aí nesse momento ele vai confundir o Fábio bem, né? O Fábio vai olhar pra ele, e vai sim te falar, será que ele tem o wise mesmo, a aposta foi muito convidativa, né? Pra eu pagar, ou será que ele tem o flush, ou acertou alguma das trincas aí. É, o Fábio você vê que está pensando bastante aí. Uma trinca que virou full. Ele pede o valor da aposta, pergunta pro Tininho novamente, o Tininho diz que é 12 mil e 800. Ele está pensando em pagar realmente com dois pares, né? Ele tem o par de as com o par de valete. Exatamente. Enquanto o Leonardo tem apenas o par de as com o rei e com o rei alto. Ele pagou. E caiu da cadeira aí o Leonardo, né? É, tentou blefar, vamos dizer, olha lá, rei 9, rei 9 não é nada, eu consigo falar King High, né? Par de as com King High. E vem dois pares aí pro Fábio que puxou esse potezinho aí. E essa dobra do AIS deixou o Fábio muito seguro. E se por um lado o 2 mil e 800 é uma aposta de valor que o jogador pode achar que ele está perdido na mão, é uma aposta que também convida o jogador a pagar, né? A pagar, né? Exatamente. Ele pega aí um odds de 2,5 pra 1, fica sempre convidativo. Vimos jogadores que não acreditam no pote odds, mas a gente fala aqui até pra ilustrar a questão. Mais uma mão aí, Juju. É, e no lugar, no assento 2, chegou o Claudionei. O Claudionei lá de Goiás, ele sentou onde o Kelvin Kerber estava e depois caiu, né? Quando foi eliminado o Claudionei, que já jogou na nossa mesa da TV, perdeu uma mão de eyes eyes pra 2,2 contra a Larissa Metran lá no BSL P de São Paulo. Claudionei de Goiás, Claudionei aí é um jogador online muito forte, né? Um jogador muito bom e que teve muito bem aí no ranking superpoker aí na temporada passada, né? É isso aí, mais um Rei Valete na Ipada. A gente já vai na terceira mão que a gente viu o Rei Valete. Eu sempre chamo atenção porque, você sabe, né? Então, eu não jogo com o Rei Valete. Exatamente, Juju. Você tem conhecido mundialmente por abrir mão desse Rei Valete aí. Conhecido, muito conhecido. O mundo inteiro só se fala disso. É, o Rei Valete é uma mão que já me trouxe muita tristeza, viu? E olha aí o porquê que eu não gosto de Rei Valete. Você tá vendo? Ele vai porque é na Ipada, mas já tem um amigo que tem um eyes e 3 de ouro. Isso quer dizer, se vier flush, ele tá perdido. Exatamente. E achou o Rei Dama. E achou o Rei Dama, que é justamente o porquê eu não gosto do Rei Valete. Não é nem por causa do eyes e Valete, é por causa do Rei Dama. Do caso do Rei Dama, é isso. É, o Rei Dama sempre ganha do Rei Valete. E sempre que você tá com o Rei Valete, alguém vai tá com o Rei Dama. É claro que é uma brincadeira minha, né? Mas eu não posso deixar de falar. Com certeza. Bom, aí vamos ter o flop. O flop não ajuda ninguém, né? Isso, não ajudou ninguém aí. Mantei o eyes e 3 na ponta aí. É claro que é muito difícil de ele saber que ele tá na liderança, inclusive, porque ele só deu call, né? É, só que então... Olha, todos deram mesa de novo, a gente também dá passividade no flop. Eu acredito que qualquer um dos três que apostasse no flop, talvez já levasse o jogo ali, né? Talvez já levasse. E agora vem o Rei, que vai dar... Com certeza vai ser duro pro Leonardo aí. E o Douglas não perde tempo, né? Ele já... Ele já sai apostando. 13.500, a gente vê o pote que agora tem quase 40.000. Exatamente. É um pote que realmente tem duas cartas de paus, tem draw de sequência, então talvez ele apostar valha a pena, até porque ele coloca o dinheiro no pote que ele tá muito provavelmente na frente, já que a gente não teve a Sebet. Um eyes e Rei com certeza efetuaria a Sebet ali, por isso que ele tá muito tranquilo em relação ao seu Rei. E olha aí o Leonardo, ele já tá sofrendo, né? Quer dizer, ele acertou o Rei... Sofre, Leonardo. E já sofre, então por que jogou com o Rei Valete, né? Mas tudo bem, vamos lá. Exatamente, Leonardo puxou aquela mão do Valete hoje, depois tentou um blefe com o Rei 9, isso tudo só nesse programa, né? Imagina as mãos que a gente não flagrou, né? É claro. Lembrando que a gente mostra aqui algumas mãos, né? Uma edição, esse torneio, esse dia dura aí cerca de 10 a 13 horas, dependendo da etapa, é o domingo ou dia 2, a gente seleciona aqui só algumas mãos pra vocês. E ele tá pensando muito aí, será que ele aumenta, será que ele paga esses 3 e 500? É difícil pra ele também imaginar que o Rei dele não esteja forte, né? Sim, ele pagou. E ainda tem o Gork pra falar depois também, por isso que era ruim a posição dele, ele ficou ensanduichado aí entre o Douglas e o Gork. O Gork já saiu, agora ele ficou um pouco mais tranquilo porque ele tem posição no River. Quer dizer, ele vai falar depois do Douglas. Então se o Douglas der mesa, e olha, ainda veio o asa agora, né? Que o Gork teria acertado, mas não tinha como ele adivinhar. E o Douglas tá ganhando essa mão aí, a não ser que o... Completa a pausa também, o flash de pausa. Flash de pausa. A não ser que o... Olha lá, mesa, mesa. Assustou todo mundo esse asa de pausa aí. Exatamente. Os dois jogadores que quiseram levar a mão pro showdown, levaram a mão pro showdown, não colocaram, não investiram mais. O Leonardo da Mãe aqui nas suas cartas, mas a gente tinha que ver tudo, né? É isso aí, ele tinha rei valete, agora todo mundo está sabendo. E o Douglas puxa um pote aí de pouco mais de 50 mil fichas aí. É um call legítimo também do Leonardo, apesar de toda essa discussão na posição, né? Claro, claro, claro. Ele acerta um rei depois de todo mundo checar no flop, é difícil acreditar que o jogador tivesse uma mão melhor do que um rei com quem quer valete, né? O caso o Douglas tinha, e os dois jogadores acabaram economizando no River que bateu um Ais de paus. O Ais é sempre uma scary card. É isso aí, quando você fala scary card, né? O termo em inglês é uma carta que assusta os outros. Então, quando bate um Ais que deu o Flush e o Ais que é maior que o rei, deixa todo mundo um pouco mais ressabiado. Você viu que ninguém quis apostar no River, ficou mais cauteloso, né? Exatamente. Olha o Leonardo aí. Leonardo está em todas, hein? Leonardo com o rei e oito de paus. Pode o jogo, e deu o all-in. Mão favorita de Eric Wiffle. Rei e oito? Exatamente. Olha lá. Deu all-in de 15,800, quer dizer, aquelas mãos que ele perdeu no blefe. E agora, esse último pote aí, ele ficou um pouco mais short stack, que a gente fala que é com poucas fichas. E acabou dando all-in com o rei e oito. Ele que está sempre escolhendo aí, nessas mãos, como eu falei, um pouco mais fracas, né? Sempre cartas com kickers ruins. Mas agora ele realmente não tinha defesa. Não tinha o que fazer. Aí quase, tem um pouco mais que cinco blinds aí, né? É muito pouco para ele. Acho que até com mãos piores ele ia se manifestar. E o Fábio está aí, né? O Fábio que, mais uma vez, pode passar o facão aí, como a gente gosta de dizer, né? É, eliminar mais um, né? Ele que eliminou o Kelvin. Eliminou não, mas fatiou bem o Kelvin. Olha, deu call no all-in com as ideias. Exatamente. Está um pouco menos de ficha agora, né? Isso, mas tinha ainda três jogadores para falar depois dele. O as ideias é uma mão um pouco perigosa para dar esse call. Se ele cruza com algum jogador com mão mais forte depois dele, ele podia receber um all-in de volta, né? Mas, não está dominando, né? São live cards que a gente chama do Leonardo. O que que é? São cartas vivas, né? O rei e o oito, se bater, ele já faz um par. E se o Fábio não acertar nada, ele pode ganhar essa mão. Bom, está aí tudo na tela, como a gente gosta de dizer, como eu gosto de dizer. As ideias para rei e oito. Tem suas chances o Leonardo. Quase 40%, quer dizer, não está aí, né? Com cartas vivas é uma boa chance. Olha só, mas já para decepção dele já. Já veio os dois pares já. A coisa fica muito ruim, só uma dama, um valete, ou dois reis, ou dois oitos ali para ele. Situação bastante complicada. Opa, veio a dama, hein? Olha, só ninguém dorme tranquilo. É, o valete daria sequência, né? Exatamente. River card. River. Respira, Fábio. Respira. O rei e outra dama, o Fábio elimina aí o Leonardo, o Leonardo tricolor aí, como eu. No caso do Rogério Senne. E o Fábio mais ficha aí para ele. Exatamente, o Fábio passa o facão mais uma vez, né? Se o torneio fosse de bounty, né? De eliminação, né? Ele já estava bem na fita aí. É, bounty é quando você ganha uma recompensa para o jogador que você elimina. Aí, novamente para vocês, a próxima etapa, em Costa do Sauip, ali na Bahia. Não pode perder, eu estarei lá, Vitão também estará lá, todos estaremos lá e você acompanha o próximo bloco aqui com a gente. Até já. Vamos à Bahia. Até já. Temos de volta e a gente vai conferir o passeio no Macuco. Exatamente. Eu não vou aí nem quem me pague, não ando de barco nem quem me pague. Vai aí. É isso aí, o Acário falando que olha aí, quem não foi para a Foz, olha o que perdeu. Linda. Eu acho o mundo inteiro para jogar pôquer. Fica comovido aí com as belezas que você vê no mundo inteiro e às vezes esquece da própria casa, né? Aqui no Brasil tem um lugar que nem esse. Eu nunca tinha visto, eu tenho 38 anos, nunca vim aqui. Fiquei simplesmente extasiado, cara. O negócio é fabuloso. É isso aí, como eu estava falando, lindas as cataradas do Iguaçu, elas estavam muito cheias durante o BSOP, muito fortes, né? Então você esteve lá também acompanhando e o Acário pela primeira vez na vida esteve lá, falou que tem que voltar lá porque realmente ele ficou emocionado aí com a beleza. Exatamente, levou toda a família e ele está fininho, ele está afinando o Acário, está ficando bonitão, hein? É isso aí, o Acário que está treinando aí, está tomando cuidado com a alimentação, já perdeu cerca de 10 quilos e tem que perder mais uns 10, 15 aí, se eu não me engano, é o que ele quer chegar aí para o desafio que ele vai ter de triatlon aí na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, contra os profissionais aí da França, o Elk e da Ucrânia, né, dos Estados Unidos, que tem dupla nacionalidade, o Eudin Kachalov. Exatamente, a chance deles é que eu não vou participar, então estão bem aí, porque se eu participasse ia ser duro de assistir. A gente viu o Ariel aí subindo com 9 valete, uma mão conectada de naipes iguais. Ariel que é o jogador dos mais agressivos aí que temos no Brasil, a gente mal viu ele participar desse programa, realmente nesse dia ele estava com um stack bom, ele estava jogando bastante, mas não foi tão agressivo quando a gente costuma ver nessa altura do torneio, o Ariel trocando de marchas aí nessa mesa da TV foi um caso, um exemplo bem real disso, não foi que a gente não escolheu muitas mãos, mas ele estava um pouco mais late do que o normal. Exatamente, a gente tem o costume de ver o Ariel incendiando todas as mesas que ele participa e quando a gente fala que ele é um jogador agressivo, é um jogador agressivo que seleciona bem o momento de ser agressivo, não é agressivo por ser agressivo, vou pegar um 2x7, vou tribetar, vou forbetar e vou puxar porque não é assim e por isso que ele é um dos grandes jogadores do poker brasileiro aí, top 3, top 5 com certeza. É, ele tomou o call do Luiz, o Luiz que é o líder aí do torneio nesse momento, o líder da mesa também. Exatamente, pernambucano Luiz. E tem posição sobre ele novamente, ele fala depois do Ariel no flop e por isso que o Luiz está sempre dando esses calls no Ariel. Exatamente, flop bom para o Ariel. É ótimo, ele acertou o par do meio, né, tem uma chance de talvez fazer uma sequência mais para frente e virar um flush também. E o flush runner runner, o jogador Luiz fica com a carta alta do Wise ali, com possibilidade, um 8 para fazer sequência. É, o Ariel sai dando um bet de 7 mil, né, aposta de 7 mil. Luiz, nem pensa, hein, instacall. Não, ele anunciou o raise, acho que eu ouvi o tirinho falar raise, eu ouvi. Não, anunciou o raise mesmo, 12.500. É, mas ele tem por 14. O tirinho vai corrigir, ele pôs 12.500, você percebeu bem. Talvez o blind tenha subido agora há pouco, ele achava que era 6 mil ainda, ou achou que a aposta fosse 6 mil. Ele fez 12.500, mas o mínimo é o dobro da aposta anterior. Ele tem que fazer 14 mil, que foi corrigido já. Muito bem. E agora o Ariel toma esse mini raise e vai pensar o que fazer, né. Vai só apagar, ó. Diviso dele dar fold aí, né. É, com certeza. Ou ele aumentaria de novo. Além do que a mão dele pode melhorar muito no turn, né, por exemplo. Só que o jogador faz sequência também. Fez o que a gente chama de broca, né. Ele acertou o 8, que era a chance da sequência. E o Ariel aí... Fica nas duas pontas. É, o Ariel deu mesa já, vamos ver. Parece que sim, já que o Luiz tá pegando nas 6. É difícil depois do raise o Ariel acreditar que o jogador tem o 7 ali. Acertou o 7, é. Salvo se já fosse uma sequência de 7 e 8 ali, né. Sim, se ele já tivesse no flop o 7 e 8, é verdade. Bom, ele paga essa aposta, mas você já percebeu que ele já tá mais ressabiado, né. Ele tá só pagando a aposta do Luiz. E o Luiz repete o bet, né. Eu acho um movimento que ele pode extrair mais valor aí dessa mão. Ele acaba renunciando à possibilidade de fazer um pote maior, até do que o pote já tá grande, 75.900 fichas. É, um pote bem grande. E os dois jogadores que tem mais fichas na mesa são eles dois. Exatamente. E agora ele vai e põe 21 mil. Agora começa a ficar ruim pro Ariel, né. Talvez ia acreditar que tá prendendo de um 10, de repente, só. É, exato. O Ariel tem várias mãos que batem ele. O jogador faz um preço interessante. O jogador já deixou de inflar o pote no turno em consequência. E agora tenta convidar o Ariel pra dar call aí. 21 mil pra 96.900, né. É um preço bom aí. É, eu, por exemplo, se fosse o Ariel, eu imaginaria que realmente é um 10 ou então um 9, 8 que acertou o segundo par no turno. Mas se bem que no flop já ele tava dando raise, né. O Ariel acho que vai se sentir um pouco mal aí. Agora pra pagar 21 mil, tendo só o segundo par e uma jogada um pouco... É, de um par só o Ariel perde pra várias combinações. É dama 9, rei 9, aise 9, qualquer 10. Então são muitas combinações que ele perde, né. Pra colocar no range da mão do jogador do pernambucano Luiz, que acaba puxando o pote. Deu raise ali no Ariel no flop e puxou. E poderia ter apostado mais, eu acredito. Eu não tô aqui criticando o jogo do Luiz, que fez bastante ficha de maneira meritória. Mas eu acredito que quando a gente tem a chance de pegar fichas de um jogador como o Ariel, a gente não pode renunciar, porque depois ele vai pegar essas fichas de volta. É isso aí. A gente vê ali também o Claudio Ney, pra quem não tá acostumado ao torneio. A gente vê atrás dele a massagista do BSOP. O BSOP tem duas a três massagistas normalmente, porque os jogadores ficam 10, 12 horas jogando. Muitas dores no ombro, dores nos ombros, nas costas. Então tem um serviço de massagistas aí, que os jogadores podem pegar, que paga por minuto. Exatamente, a venda de Josi, que tá ali atrás do Claudio Ney. Um abraço pra Josi, pra Joana e pra Gabi também, que são as atuais massagistas aí da equipe do BSOP. Cuidando aí da postura dos jogadores. É isso aí. Aí o Luiz. Luiz agora incendiando. É, Ais e 9, só vai pra 12 mil. Um jogador novo também aí na posição 10. Exatamente, o momento que o Claudio Ney tá dando call ali na aposta da Josi. É, ele tá pagando ali, já fez a massagem aí por alguma meia horinha pelo menos, já tá pagando aí. E olha o senhor Reinaldo aí, par de rei, que beleza né, sempre bom. Momento bom aí pro senhor Reinaldo, pegando par de rei. Senhor Reinaldo jogou do Rio de Janeiro. E ele dá um rei, dá um atribete ali pra cima do jogador Luiz. É, ele também, igual a mão anterior, ele fez um rei inválido, né. Ele fez menos do que o dobro. Então ele tá agora, o time tá chamando a atenção dele que tem que ser o rei... O blind tá 3 mil, ele fez 12. Então ele subiu 9 mil. A aposta do Luiz foi 9 mil a mais do que o blind. Então ele tem que fazer no mínimo mais 9 mil do 12, que seria 21 mil. Exatamente, a gente fala, quando a gente fala o dobro, por exemplo, naquela mão, o... Era o dobro direto porque ela aposta de 7 mil já direta depois do flop. Exatamente. A aposta agora é 3 mil, que é o big blind, ele é 3 mil. O jogador fez 12, então o rei foi de 9. Então o mini rei seria mais 9, dá 21. Ele tá sendo corrigido aí. 21. Olha lá. Foi pra 21, agora tá certinho. Isso. Ainda tem o Claudionei ali pra falar, o Claudionei que parece estar dormindo ou olhando pro celular. Ou contando o prejuízo da massagem. Que nunca é um prejuízo. É, claro que não. E esse mini rei aí, o Luiz, que é o chip leader, pagou na hora. Convidou o Luiz, né, pra dançar, chamou o Luiz pra dançar. Isso. E novamente aquela situação de 3 alças, né, ele precisa acertar um dos 3 ases só. Só existem 3, então é quase 30%. O problema nesse caso é que se bateu 9, por exemplo, né. O jogador 9 e 2 caras pra baixo, ele vai acreditar que tá na frente. Pode acreditar que seria bom. O diviso não vai acreditar que tá na frente. Olhando também pra que o Reinaldo tenha até atrás. Ou seja, mesmo que ele esteja atrás, ele pode... O stack do Reinaldo não é tão forte assim. É, sobrou 16.600 só. Ele já tinha feito 21, então ele deu all-in. E agora o Luiz precisa pensar se pago ou não. O Reinaldo é um jogador que me parece que não jogou nenhuma mão aí. Muito sólido. É, muito sólido. Não vai fazer isso sem pelo menos já ter a dama aí nesse caso desse flop. Então eu acho que o Luiz deve pagar, né, com esse... Mesmo que seja um pote de 65 mil e pagar só 16, é pagar pra tentar acertar o Aiz, talvez mesmo assim estar perdendo. Ele pode estar contra as dama aí, por exemplo. O que eu acredito é que ele não olhou bem o stack do Reinaldo. Senão ele nem pagaria pré-flop. É, ou iria all-in. Ou all-in já pré-flop. No pré-flop, né. Ele não deixaria bater o flop ali. É. Isso é um erro que eu... E ele ficar nessa dúvida. Um erro que a gente já comentou no programa Super Pogra, inclusive no Mão da Semana, o Felipe Mojave falando que muitas vezes o jogador não vê o stack do outro que sobra pra trás. Porque é o que você falou. Sobrou só 16 mil. Já vai all-in já no flop e vê as cinco cartas. Porque agora você vai ter que pagar 16, 600 sabendo que deve estar perdendo. Pra ver mais duas. E acabou largando. É, acabou largando. E dando o pote aí pro Reinaldo. Com certeza a gente tem que estar sempre muito atento ao stack dos outros jogadores, né. Faz muita diferença na jogada, né. Se você tá... Se você sabe o quanto que pode te machucar, se você sabe o quanto que pode machucar o adversário... Você já nem entra na mão ou já entra de forma diferente. Exatamente. Aí uma dica, ó. www.pokerstars.net É o site do PokerStars pra você jogar o BSOP. O PokerStars tem free rolls, que são torneios grátis pra você chegar até o BSOP. Se vê ali, o Claudionei ganhou vaga por satélite. Ele tá com o patch do PokerStars. O Fábio também. Esses jogadores todos chegaram aí jogando online. Jogando pela internet. Conseguiram sua vaga e estão jogando ao vivo. Sem ter que pagar a inscrição cheia. Exatamente. Classifique-se aí gratuitamente. E apareça aqui na TV comentado por Juju Maisano. Comentado por mim ou pelos outros do time de comentaristas aqui do Bande Esportes. É isso aí. Próxima etapa a gente viu. Costa do Saúl Ipe. Vamos todos à Bahia. Olha, Ariel. Mais um par de oito pra Ariel. Subindo agora pra oito mil. Falando em Bahia, né. É, Ariel Bahia. Moro em Balneário Camboriú, mas é da Bahia. Torce para o Bahia. E olha, tomando o call do botão do Douglas. O pessoal sempre em posição. Tá pagando. O Ariel até com mãos mais fracas. Mas acho que ele sabe que o Ariel é um jogador mais solto. Mas todas as vezes o Ariel tinha mãos decentes, né. Principalmente as duas que ele tinha par de oito. E agora o Celso, jogador novo aí que pegou o lugar do Leonardo, que tinha sido eliminado. Tá no Big Blind. Tem um Azi oito. Já veio de um raise e um call. Tá pensando se joga essa mão. Exatamente. E o Ariel sempre que tá com um par de oito, sempre que teve com um par de oito hoje, tinha alguém com outro oito. Com outro oito na mão, é verdade. Da outra vez foi o Leonardo, agora o nosso Celso. É, o Celso tá olhando. Ele deve conhecer da reputação do Ariel. Mesmo que não tenha jogado contra o Ariel, ele sabe que... Todo mundo sabe que o Ariel é um jogador profissional. Um jogador muito forte, mas um jogador muito agressivo. E ele vai pelo menos pagar. Não, ele tá pagando fichas pra aumentar com os seus jogadores. Olha só. Pra 18 mil, hein. O Ariel pensando, nossa, toda vez que eu vou jogar aqui, o pessoal não está me respeitando. Estão pagando. O respeito passou longe aí. Tá feia a coisa pro Ariel, hein. O Ariel pergunta quantas fichas restam pro Celso. O Celso faz a contagem. Olha aí, ele voltou 10, 20, 30, 40. Deve ter umas 60 mil, mais ou menos, pelas minhas contas. Ele só paga, o Ariel. E o Douglas aqui fica no meio dos dois aí com 9 e 10. Exatamente. Agora também pagar mais 10 mil, um pote de 50 mil que tava, né, vale a pena. Esse move do Celso é o que a gente chama de squeeze, né, quando um jogador dá reis, outro dá call, né. Mas o squeeze dele foi quase que um mini squeeze, né. Exatamente. Mas ele tem mais efetividade quando a aposta é maior, né. É, se ele fosse tipo 20 e poucos mil ou all-in, acho que ninguém ia pagar. Exatamente, ele acaba praticando uma jogada forte e agressiva, mas errando no size, né. É, mas acertou o seu as, o Douglas acertou o 10 e ele põe 22 e 500. Aí o Ariel já larga pensando, nossa senhora. É, difícil o Ariel querer fazer um move aí depois de uma 3-bet pré-flop, né. Acertaram o as, né, tem o 10 também aí na mesa. E tem outro jogador ainda, então fica, o Ariel fica numa situação ruim. E ele já largou, inclusive, né. É, e o Douglas pensando, se paga 22 e 500 aí com o segundo par, quer dizer, é uma situação complicada. Exatamente, é. É, tá com o cara de que vai pagar mesmo aqui. Douglas. Por que o jogador pagaria nessa aposta? Eu não pagaria com o 9 e 10. O as é uma carta que todo mundo costuma ter, por exemplo, quando tem muita movimentação pré-flop. O as é a carta mais forte, quem tem a sempre aumenta, aumenta. Isso, e assim, e entre o par de 10 dele e o Ais que tem ali, tem valete, valete, tem dama, dama e rei e rei. É difícil o 9 e 10 tá na frente nessa mão, né. Tá na frente. E o Celso teve o rei e rei e pré-flop, né. Quer dizer, o 9 e 10 aí, eu não consigo entender aí por que que ele segue nessa mão. É, o Douglas não acreditou no Celso não. Efetou, pode passar das 100 mil fichas, olha só, ouch. Olha só. Aí por que que ele pagou? É, exatamente. Ele sabia que ia vir o 9, será? Porque combinou, né, exatamente. Ele combinou com o baralho. Muito fã do Ronaldo, ele, né. E agora o In, ó, o In, quer dizer, o Bet, o In, Cole. Exatamente. Olha a carta do momento piores da semana aqui do Celso. Foi buscar lá o segundo par o Douglas para cima do Celso. Ó, a chance do Celso ia acertar um 4, porque ele faria dois pares, um 8 ou Ais. Exatamente, ele tem aí seus 17% de chances. River card, full house. Full house, simplesmente full house. O jogador vai para ganhar a mão e já ganha de goleada, né, Juju? É, essa jogada do Celso foi realmente, do Celso não, do Douglas, foi realmente meio curiosa aí pagando com esse 10. Acertou o 9 e outro 10 elimina o Celso aí que não saiu muito feliz. A gente pensa nessa jogada muitas vezes se ele não acertar o 9. Vai lá, Descer. O resort é fantástico e está com um preço excepcional, especial para quem vai para o BSOP. Por exemplo, olha, o preço da acomodação está R$ 500,00 para duas pessoas, R$ 515,00 para duas pessoas. E é all inclusive. Você tem todas as refeições, bebidas, incluindo bebida alcoólica, ao longo do dia e em alguns horários específicos que o resort tem os restaurantes abertos. Então, vale muito a pena para quem está pensando em ir para a etapa da Costa do Sao Ip, não deixa para a última hora, porque os quartos estão já sendo vendidos, o hotel vai lotar. É isso aí, esse foi o DC, falando aí da etapa de Costa do Sao Ip, você pode ter mais detalhes pelo Poker Viagens, o site www.pokerviagens.com.br. Aí também o site do BSOP, o pokerstars.net é outra opção para você chegar lá sem gastar nada. E a gente fica por aqui hoje, Vitão. Obrigado por estar aqui comigo essa semana. Até a próxima, pessoal. Um abraço, até a próxima Band Sports do Poker. Vamos juntos. Um abraço, até a próxima.